O Roca da Multidão O Roca da Multidão Junto do povão Com a Multidão O Roca da Multidão O Roca da Multidão O Roca da Multidão Junto do povão Com a Multidão Curtindo esse som O Roca da Multidão Junto do povão Com a Multidão Curtindo esse som Com a Multidão Sei aonde ir Corro mais rápido que o tempo Porque o Roca é isso E o Descultivo Capaz de reverter Com a Multidão Não posso evitar Te cantar O Roca da Multidão Junto do povão Com a Multidão Curtindo esse som Com a Multidão Junto do povão Com a Multidão Curtindo esse som A Gia expressão Que conta a Gia Multidão Junto do povão Autópsia de acorde Essa é a cena do rock A Multidão Para todos ao ouvir o rock A Gia 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 Autópsia de acorde É sempre assim que tá no rote Abundinão para tudo ao ouvir o rock Abra na batalhinha Tirando a guitarra Coragem à expressão Que contagia a multidão Solta a meia Autópsia de acorde É sempre assim que tá no rote Abundinão para tudo ao ouvir o rock Volta a multidão Junto do vovão Com a multidão Contigo nesse som Volta a multidão Junto do vovão Com a multidão Junto do vovão Junto do vovão Junto do vovão Junto do vovão Coragem à expressão Que contagia a multidão Toda a meia Autópsia de acorde É sempre assim que tá no rote A multidão A multidão Sacar a multidão Junto do vovão Com a multidão Curtindo esse som O rock dá na multidão Junto do vovão Com a multidão Curtindo esse som A multidão Para a multidão, para tudo ouviu